Frenquinho, tio, em Brasília é a putaria do Romano, mano Então O peito pensou em putaria, escuta o que eu tô falando Essa é a nova do 2K, no passinho do Romano E aí novinha, tô te convidando, pra, pra, pra fazer o passinho do Romano Joga a xeréga pra frente, faz a cara de vergonha Joga a xeréga pra frente, faz a cara de vergonha Vendo o passinho do Romano em Brasília, na pica vem a espiraia Joga a xeréga pra frente Joga a xeréga pra frente, faz a cara de vergonha Vendo o passinho do Romano em Brasília, na pica vem a espiraia No peito pensou em putaria, escuta o que eu tô falando Essa é a nova do 2K, no passinho do Romano E aí novinha, tô te convidando, pra, pra, pra fazer o passinho, é muito fácil assim Joga a xeréga pra frente, faz a cara de vergonha Joga a xeréga pra frente, faz a cara de vergonha Vendo o passinho do Romano em Brasília, na pica vem a espiraia Vendo o passinho do Romano em Brasília, na pica vem a espiraia Vendo o passinho do Dom Obrigado.